Pessoal, hoje teve um pequeno acidente, né? Ali no... Pequeno não, poderia ter consequências muito maiores. Uma árvore caiu no centro de Teresina, atingiu fios, atingiu parte da estrutura que atende ali ao centro da cidade e interrompeu parcialmente a rua. Um episódio sem consequências gravíssimas, poderia ter sido mais grave, mas levanta uma questão sobre a cidade de Teresina e sua arborização. Eu estou com a Gorete ao vivo, traz detalhes para nós no Jornal do Piau. E Gorete Santos, saúde das árvores, Gorete. Esse assunto te preocupa a cidade de Teresina? Pois é, Joelson, sim, né? Na verdade, a gente tem trazido muitas informações acerca de cada chuva, na verdade, aqui na capital, acaba provocando a queda de muitas árvores. Dessa vez, nem precisou uma chuva com ventos fortes para que isso ocorresse no centro da capital, numa área que é privada, um estacionamento de um plano de saúde, enfim. Acabou também derrubando um poste, provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica. E a gente vai tratar sobre esse assunto agora com a secretária municipal de meio ambiente, Elisabeth Sáez, que está conosco, tratando principalmente do plano diretor de arborização urbana, o que está prestes a ser feito, o que deve ser feito também para que a gente possa ter uma longevidade maior, saber de fato como é que anda a saúde das árvores aqui na capital e o que deve ser feito para a gente poder evitar tantas quedas e tantas mortes também dessas árvores na cidade, Elisabeth. Boa tarde. Boa tarde, Goreste. Boa tarde, Joessa, todos de casa também. Bom, especificamente com relação a esse episódio aí que aconteceu hoje no centro, se me permite, antes da gente falar desse programa, a gente vê que é uma árvore que ela está dentro de um terreno particular. Nós, enquanto poder público, não podemos adentrar em terrenos privados. Então, assim, o que é que a gente pede e tem insistido muito nisso? Que as pessoas tenham a consciência da importância de estar conservando as suas árvores, façam a manutenção das suas árvores. A árvore é um ser vivo, ela precisa ser conservada, ela precisa passar pela sua manutenção. E como é que você faz a manutenção? Com a poda correta. A gente percebe que essa árvore aí, ela foi infestada por algum tipo de erva daninha que acabou prejudicando a sua saúde e veio a danificar aí com essa chuva, ela não aguentou e veio a cair. Bom, a gente tem feito aqui, desenvolvido já desde os primeiros dias e já provocados por aquele episódio que aconteceu no final do ano passado, quando caíram em Teresina 289 árvores, a gente tem trabalhado em parceria com a Equatorial numa campanha de conscientização sobre a importância do corte e poda das árvores. Essa campanha, ela deve estar sendo lançada já nos próximos dias, em todos os veículos de comunicação, redes sociais, para falar exatamente dessa importância das pessoas cuidarem das suas árvores. Já são mais imediatas, né? Uma situação mais imediata. E também das pessoas saberem que precisam plantar as árvores certas nos locais corretos. Aí você pode me perguntar o que seria isso. Você não pode sair plantando qualquer árvore em qualquer lugar. Primeiro que nossos meios-fios, eles são estreitos, né? Então, assim, não é toda árvore que pode ser plantada ali, porque a raiz pode levantar, de repente, o meio-fio e também o asfalto. Uma árvore de grande porte, ela pode estar, de repente, atingindo a fiação elétrica. Então, assim, não é toda árvore que pode ser plantada no meio da rua, como também dentro da sua residência. Então, essa campanha também visa esse trabalho de conscientização e informação para as pessoas de que tipo de árvore pode ser plantada. Mas, com relação a esse trabalho... Do plano de retorno? Desculpa, tirar aqui o retorno. Com relação a esse trabalho que a gente tem aqui para desenvolver na Secretaria de Ambiente, temos ainda, para esse ano, uma parceria junto à CODEVASP para o PEDAL, que vem a ser o plano diretor de arborização urbana da nossa cidade. O que consiste isso, Gorete? Consiste na gente fazer um mapeamento de todas as árvores da nossa cidade. E isso é importante porque a gente tem que saber... Por exemplo, Teresina, de repente, eu tenho ouvido muito isso aqui dos técnicos, foi invadida por modas. De vez em quando, chega aqui, ah, está na moda plantar uma certa árvore, que não é nativa da nossa cidade. Por exemplo, o ninho. O ninho é uma árvore que, de repente, saiu a informação de que ela espantaria mosquitos e as pessoas resolveram plantar na nossa cidade. É uma árvore nociva aqui para Teresina. Ela contamina o solo, contamina o lençol freático, além de que animais se tornam estéreis, estéreis ao fazer o consumo das suas sementes. Então, assim, ela dá uma sombra boa, gostosa, mas ela não é apropriada aqui para a nossa cidade. E é uma árvore que a gente vê comumente em vários locais. Então, assim, o pedal, ele vai trazer esse mapeamento de como é que está a nossa cidade em termos de arborização das árvores, das locais que precisam de mais plantas, de mais árvores, quais as árvores que precisam e bem como fazer esse mapeamento, né? A gente vai ter esse cadastro, digamos assim, daquilo que a gente tem. Bom, você começou falando, inclusive, a respeito da responsabilidade de cada um, né? As árvores que estão em vias, ou em praças, em espaços públicos, enfim, são de responsabilidade do poder público. Exato. Já aquelas árvores plantadas dentro de uma propriedade privada, obviamente, também é responsabilidade do proprietário fazer toda essa conservação, essa manutenção, esse estudo para evitar o que aconteceu. Tem ocorrido muitas notificações por parte da SEMAN, especialmente em propriedades privadas, Elisabeth? Aqui a gente recebe diariamente solicitações de corte de poda. É um serviço que a Prefeitura de Terezinha oferece. Aqui a pessoa faz a solicitação, a gente vai lá, confere a necessidade da poda, de quais uma, duas, três, o que seja o número de árvores. E aí a gente encaminha para as SDUs do bairro em que é feita a solicitação. É um serviço que acaba compensando para o requerente, porque você paga uma taxa junto à SDU, e ele já, além de efetuar o serviço, já faz o recolhimento daquele lixo, né? Do resultado, como o resultado da poda. E a destinação desses galhos, desses que a gente chama aqui de lixo ecológico, ele tem a destinação para um local correto. E é um lixo bom, ele é bom para o nosso aterro sanitário. Então, assim, a gente recebe isso diariamente aqui. Agora, não são todos que têm essa consciência. Tem muita gente que ainda recorre àquele serviço caseiro, de pessoas que fazem isso, recorre aos populares carroceiros, que não despejam nos locais corretos, às vezes, até em terrenos baldios. Enfim, a gente sabe e reconhece essa dificuldade, está atendendo todo mundo, mas esse é um serviço oferecido pela Prefeitura de Teresina. Quero agradecer, então, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Elisabeth, trazendo as informações sobre as ações que já começam a ser executadas, né, Joelson, por essa conservação e também pela melhoria da arborização aqui na capital. Vale lembrar, ela falava dessa questão da notificação, né, As pessoas devem, sim, fazer a poda das árvores, mas antes é necessário pedir essa autorização à Secretaria de Meio Ambiente, que envie uma equipe até o local, inclusive, para fazer uma avaliação de que forma que essa poda deve ser realizada. Em relação à árvore que caiu hoje, a nossa produção entrou em contato com a empresa, trata-se de um plano de saúde, que informou que o local onde a árvore estava plantada, né, é um estacionamento, e, portanto, é um espaço terceirizado. Joelson.